Para na frente deles Para na frente deles Hoje o balito teu Tá gostosinho o azeite O tuzinho manda pra ela O tuzinho manda pra ela O tuzinho manda pra ela Taca a bunda nele Taca a bunda nele Então taca Taca a bunda nele Taca a bunda nele Taca a bunda nele O tuzinho vai te falar Presta atenção no macete Bota a mão no joelho Taca a bunda nele Taca a bunda nele Taca a bunda nele Taca a bunda nele Então taca Então taca Taca a bunda nele Taca a bunda nele Então taca Taca a bunda nele Hoje tá gostosinho o azeite Para na frente deles Para na frente deles Taca a bunda nele Taca a bunda nele Taca a bunda nele Taca a bunda nele Caralho porra Hoje o balito teu Tá gostosinho o azeite Taca a bunda nele O tuzinho manda pra ela O tuzinho manda pra ela O tuzinho manda pra ela É fora esse bagulho Taca a bunda nele 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 Então taca Então taca Taca a bunda nele Taca a bunda nele Hoje tá gostosinho o azeite